Basta a 113 aí, hein? Basta a 113 do senhor viu isso aí, ó? Como câmbio boi bandido aí, hein? Todo equipadinho aí, ó. Chico demais. Peixizão. Isso é bonito, hein? Ajeitada a bichona aqui. Descer aqui e mostrar ela para fora aqui. Isso é chiquinha. O meu tá lá atrás, ó. Na fila aqui para lavar. Valeu, galera!